Olá galerinha que está assistindo esse canal, o Breville desses Breville aqui, hoje é um dia muito legal, hoje é sexta-feira dia 29 e eu vou estar indo para São Paulo galera, eu vou estar indo para São Paulo, eu vou estar indo no show do Breville Horizon, é um show que já estava esperando por muito tempo, vou realizar esse sonho também de estar conhecendo essa banda, a banda do Oliver, vamos nessa galera, eu vou estar passando aqui para vocês toda a rotina que eu vou estar fazendo até a chegada do show. Beleza? Eu vou estar indo agora para o aeroporto de navegantes e ir lá para pegar o avião para a destino São Paulo, lá em Pongões. Então, sim, bora lá galera! Estou seguindo um pouco galerinha e navegantes, agora são minha empresa aérea para fazer um barco. É nóis, vamos que vamos! Eu já cheguei aqui, estou no meu ponto de bar, que ainda me deu meu horário, vou dar uma aguardada, eu cheguei sem conter silêncio porque, é, da minha cidade até navegantes, dá bastante tempo, sabe? Dá uma hora de viagem, só que devido ao trânsito, durante o caminho, né? Então, eu já cheguei com antecedência para garantir para nenhum atraso, né? Paradinha com o coffee break, no aeroporto. É, a única coisa que o aeroporto é facada, né galera? Com um misto quente, um cafezinho expresso, 35 reais. Faz parte. Só para dizer que eu comi alguma coisa, né? Como se gosta. Quase usando o meu horário de barco, tá pouquinho, 15 para as 8. Estou ansioso, estou ansioso. O avião da Maria, o meu corpo, vamos estar partindo. Eu acho que foi ali. Deus abençoe a todos que estão aqui nesse hotel. Música 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 gente entra aqui cara só quer saber de brilhinha cara você estava na roda punk aqui ontem rapaz aí sim fala galera já tô pronto aí ó para nós ir para o show do grande horizon esperando a galerinha se arrumar ali a gente tá indo lá para Allianz Arena onde não vai ter só brilhinho mas vai ter outras outras bandas como Street Box é de pronto e isso aí é nóis ou leva e olá leva a tua carteirinha azul pô eu vou levar a carteirinha azul a carteirinha azul pô pô cara você vai levar a carteirinha azul lá tirada vou dar carteirada é um que tá ligado parece parece morro é boa e estamos indo para o Allianz Arena galera meu mano Lion, tamo aí, curtiu um Bring Me The Horizon, mas falando isso cara, qual que é a sua expectativa para esse show? A expectativa é a melhor possível né, estando nessa companhia, mostra, mostra a galera que a gente tá aqui Não tem erro cara, podia ser o show do Belo Ou só para contrariar né, é a galera que faz o show, é isso aí Estão chegando no estádio galera, falta pouco, nós entramos lá dentro, curtiu os graves Estão chegando no estádio galera, falta pouco, nós entramos lá dentro, curtiu os graves As timbragens, rock and roll Cheiramos aqui na nossa pista, pista premium Música Siga Nossa, mano Caraca Nossa Nossa, velho Caraca, mano Nossa, velho Galera, tô aqui no Allianz Pô, tô muito animado, velho Meu Deus E aí, Gui, qual é a tua expectativa pra hoje, hein? Cara, hoje vamos debolhar tudo aqui, cara Isso aí, isso aí E aí, rapaz, qual é a expectativa pra hoje, hein? Puxou? Cara, Palmeiras, Allianz Tô muito feliz com isso, velho Mano, já pensou? Os caras já pisaram aqui, já chutaram, já fizeram gol daqui, mano Só não tiveram o Mundial, né, mano? A galera gritando É isso aí, é isso aí E aí, qual é a expectativa? Expectativa a zero A gente sabe que a gente não gosta de emo Os caras ainda botaram um show desse Não gosto de emo Não gosto dessa merda Só que eu tô de graça É, galera Vai começar daqui a pouco Sou com o Brindle and the Horizon Só que, mano Vai ter algumas bandas que vão iniciar aí What's News, Fitbox Mas o mundo não lembra o nome Mas, ó Vai ser top Olha a galera, galera Olha a galera Fala galera Então Iniciou com a banda The Plot U É uma banda De metalcore Originar de Hancock Country Ohio, Estados Unidos É formada em 2010 E a banda começou como um projeto solo de Lando Towers Que é a vocalista principal e compositor O som da banda combina elementos de metalcore Rock alternativo E música experimental, né Com letras que frequentemente abordam temas emocionais Introspectivos e narrativas sombrias E ao longo dos anos The Plot U Lançou vários álbuns, né Do estilo notável Esticulado Firstborn Em 2011 Happiness in Self Destruction Em 2015 E Disposed Em 2018 Mas em 2021 lançaram álbuns One Song E a partir dele solidificou sua reputação Uma banda versátil, né Trazou uma mistura de agressividade e melodias atmosféricas Galera, já foi um solo O The Plot U Agora vai ser Splitbox Vamos arrumando já o equipamento Daqui a pouco já vai começar Recioso Splitbox é top demais Splitbox é top demais Under a partida Near a partida Existe o campeonato Feliz A partida Avec a partida Patrícia Toma Atatia E a partida Mai Toma 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 Splitbox é uma banda canadense de metal progressivo e metalcore e foi fundada em 2017 na cidade de Victoria, British Columbia. O grupo é formado pela vocalista Courtney Laplan e Mike Stringer, que é o guitarrista. Eles trouxeram uma abordagem única ao gênero ao misturar elementos de metal, rock alternativo e música atmosférica. O nome Spiritbox é inspirado por um dispositivo usado para tentar se comunicar com espíritos, refletindo a temática enigmática e introspectiva das letras. A CIDADE NO BRASIL A banda ganhou atenção significativa em singles como Holy Roller, Constance e Circle With Me, que demonstrou sua habilidade em alternar entre vocais agressivos e melodias etéreas, combinando com instrumentais técnicos e emocionantes. Seu primeiro álbum completo, Eternal Blue, que foi em 2021, foi um sucesso de crítica e público, consolidando o grupo novo como uma das forças mais inovadoras da cena moderna do metal. A CIDADE NO BRASIL ALLAND O CRIAN ALLEMAR ALLEMAR VIRGINIA ALLEMAR 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 BOL. ALLEMAR 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 Essa é a nossa banda, Multilisie White. Multilisie White é uma banda americana de metalcore formada em 2005 em Scraton, Pensilvano. Conhecida por sua estética gótica e som pesado, a banda mistura elementos de metalcore, industrial hard rock e influência de gêneros como gótico e músicas eletrônicas. O grupo é liderado pelo vocalista Chris Montioles Cerulli, cuja presença é carismática e vocal versátil contribui para a identidade única da banda. A temática lírica de Montilisie White frequentemente aborda temas sombrios, introspectivos e sociais, explorando questões como identidade, aceitação e críticas à sociedade. A banda também é conhecida por sua teatralidade visual, com figurinos, maquiagem e sonografia que remete a algo um pouco diferenciado. A banda também é conhecida por sua teatralidade visual, com figurinos, maquiagem e sonografia. A banda também é conhecida por sua teatralidade visual, com figurinos, maquiagem e sonografia. A banda também é conhecida por sua teatralidade visual, com figurinos, maquiagem e sonografia, a banda também é conhecida por sua teatralidade visual, com visualização e sonografia. Agora vai chegar o grande momento que vocês mais esperam Brig the Horizon Pela primeira vez galera, vou estar presenciando esse grande momento marcante da minha vida Pela primeira vez galera, vou estar presenciando esse grande momento Brig the Horizon, eu gostaria de agradecer a vocês novamente por ser aqui A gente vai gostar de vocês, eu também vou gostar de vocês, porque eu vou ficar a última vez E aí A gente vai gostar de vocês A gente vai gostar de vocês A gente vai gostar de vocês Então, São Paulo Vocês vão viver suas vidas como vocês estão prontos? A CIDADE NO BRASIL 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 O que você achou dessa experiência, cara? Aqui, ó. Porra, emocionado. Cara, eu chorei demais, cara. E aí, o que você achou dessa experiência, mano? Mano do céu, cara. Sem palavras, cara. Maneiro demais. Marcante, né? E aí, rapaz? E aí, tchê? Tá emocionado, tchê? E aí, mano? Eu consegui te ajudar com palavras, irmão. Melhor qualquer coisa da vida, tá ligado? Não é show, é tipo o melhor evento da vida. E agora tem um vídeo, a gente foi a lista logo. E hoje? Não, hoje foi da hora. Hoje não foi, pai. Hoje não foi, pai. Agora vai serrando esse vídeo... Assim... E descritivo, cara. E descritivo... O que eu tenho pra dizer. Não tem palavras, cara. Assim... Fico até emocionado, cara. De verdade, porque... Sempre quis realizar o sonho de assistir Brigham. Do The Horizon. E... E ainda tava com uns amigos que... De infância. Que a gente também tem o mesmo gosto, tá ligado? Isso não teve preço, cara. Não teve preço. Encerro esse vídeo desse canal. Dizendo arigatoubos e mais. Thank you very much. E até a próxima, gente. Bye!